E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Dante, e neste vídeo eu vou mostrar pra vocês todos os jutsus dos personagens que estão habilitados quando você começa a jogar o Naruto. Eu não fiz dos outros personagens ainda, porque eu ainda estou gravando os vídeos passando o modo história, que é onde a gente acaba desbloqueando bastante dos personagens. Espero que vocês gostem do vídeo, se gostarem, por favor se inscrevam no canal e deem um joinha, isso ajuda o canal a crescer e a eu fazer mais vídeos para vocês. E saber o que vocês estão gostando e tudo mais. Se vocês não gostarem de alguma coisa no vídeo, posta ali no comentário que nos próximos vídeos eu tento melhorar pra vocês. Até mais e bom jogo! Lá vou eu! Por favor, não me levam. Este é o destino de um ninja. Cheguei! Deixá-la de volta do gato! Como é isso? Espuma do mar bravo! Ante-erubção, clara-cante! Pulo das cinco montanhas! Pulo das cinco montanhas! Pulo das cinco montanhas! Aí vai! Não pode ser isso! Pode estar explosiva! Simpai! Tupac! Aten! Ajeitou em seu sinarudo e o ultimato! Está atrapalhando o meu grupo de visão. Visore! Capão, Leo! Verificar? Possessão da Sombra bem-sucedida. Arte Ninja, sem esse entorque muito para você! Vamos! Doce de Super-Espersão! Arte Ninja, inventado por Flores! Punho suave! Quatro golpes! Oito golpes! Dezesseis golpes! Trinta e dois golpes! Oito trigrões! Sessenta e quatro golpes de defesa! Com força total! Gol do Fulta! Aqui vou eu! Ferramentas manioladas! Um milhão de lâminas! Cuidado com a chuva de aço! Vamos, Akamaru! Presa de novo, Sombra! Ainda não acabou! Engole isso! Precisa bater uma carne ou... Insetos parasitas! Aqui vou eu! Vai sofrer a mão! Porque tem quatro golpes de defesa! É o fim! Nome de aranha! Enterro de areia gigante! Vamos! É que é a secreta negra! Mulher de ferro! Pula aí! Atenção! Não tem mais nada! Prato demais! Atenção! 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 Chakra totalmente encarregado. Lama de segurança, devolvido. Pago fora! Isso vai por um ponto final. Atenca! É isso aí! É hora de acabar com isso! Compensar! Você nem é uma refeição política. Eu peguei você! Previsão! Perdi! Barco da Aranha! Pena feroz! Tumba daqui! Jutsu de buscação! Atenção! Barragem de buscação! Eu farei carne morrida de mexer! Você vai ficar em pedacinho! Agora vou para você! Ei, teimosinho! O que é? Não! O que é? O que é? O que é? Retalho de Biju! Bomba na festa de calda! Bomba na festa de calda! Tome o tamanho de isso! Que tal? Isso! Tome o tamanho de isso! É hora de você conhecer o meu parceiro! Veja! Ateciou o jaringanetra! É o fim! Espada, relâmpago! Demoto, relâmpago gênio! Aça do Yaku! Portão do choque! Abre! Ruib, juventude! Inutura! Eu não vou pegar leve com você! Juntos, invocação da sombra! Esse é o seu túmulo! Aqui vou eu! Se prepare! Vou acabar com você usando o mestre! Oito trigramas, 64 golpes! Pronto! Cura com esporte da folha! Me prepare! Controle de arma! Bola de ferro gigante! Vamos, Akamaru! Tudo acabar! Absoluto! Pesa sobrepresa! Vai! Juntos, o segredo! Pantanã de acerto! O que vou eu? Aça, gente! O Yakuza é o gênio! Lá vou eu! O que eu vou chef em quê? E por favor? Não acredito! O que é que é a bomba de estúdio? O que é o King? O que é o King? O que eu sou amigo? Eu sou confirmado! Eu sou amigo! Ele vai? Vamos, irmãos! Peripó! Não há como vencer esse genjutsu. Sem você! É um idiota! Vamos lá. Meu sangue, você tem... Hora de uma surra da realeza. Começaram! Um tomate esmagado. Chegando agora! Prepare-se. Eu cuidarei disto. Chega de fugir! Estilo fogo! Juntos suporta a fênix! Estilo império! Um clone de chamas de Sun Sanoo! Reduz até as cinzas! Reduz até as cinzas! Bata de controle das chamas! Os tesouros enxergam a escuridão claramente. Estamos usando a coronar! Bata de controle das chamas. Olha só. Ata de controle! Ata de controle! Ata de controle! Ata de controle! Bata de controle! Ata de controle! Ata de controle! O nome desse jutsu é Kiminu. Um estrondo do trovão. É o fim. Artesábia, técnica branca. Artesábia, reencarnação inorgânica. Com certeza eu sou forte demais, não é mesmo? Bem, então. Invocação, reanimação. Jutsu da alma mortal! Agora? Corrente, fluxo de transformação da água! Sem piedade! Caia em pedaços! Vou terminar com isso. Que desculpa! Agora é hora! Artesábia! Estilo madeira! Mil mãos verdadeiras! Iluminação do pico! Toma essa! Caleta! Estimulando a mordida explosiva do dragão de água! Há, há! Alguém! Há, pico! Há, pico! Sistema explosivos de detonação múltipla! Há, pico! Há, pico! de tronco. Jutsu de ser ameco, senão sem perda a morte! Onde este está? Vamos! Jutsu! Vamos ao máximo de cinco estilos! Pode deixar! Chama-se... Agente invoador! Cinco, Cinco, Cinco! Venom, Teruski! Nada, na verdade! Hora da decisão! Saúde! Espanola! 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 Na hora, visão de areia, erro de areia, peguei você, ereção, isso acaba aqui, jogo do escorpião vai pular todas as chamas, Isso acaba aqui, três grandes tragédias, ainda adoresce, renda no tornado, peguei, Opa relâmpago, te peguei, relâmpago direto, Isso aí! É o seu tempestade, caçada negra! Tão chato... Isso acabará com você! É uma vez mais, vou assistir você derreter! Que tal isso? Eu vou acabar com isso! Paraíso ocultado! Que tal isso? Este Susanoo é a destruição em si! Despedace-se e seja destruído! Dez caudas! Experimente o desespero! A Viwa maior elenco está construída! Uh, uma other one nossa! Nonon мышë! Em colocação! Estato aguedo! E o uso da grande palhice de Minas? Tá tudo pronto. Ai, ai. Opa. Vou usar isso. Vai. Nove caldas. Aceite o julgamento. Aceite. Pode. Estrela da devatação. Desapareça. Desapareça. Não é só do Shikigami. Morra. Espara do Zuko. Morra. Most se pudor. Morra. E a saca amagadona! Morra! Morra! Espada Kotsura! Morra! Mota de Segurão! E a saca amagadona! Chute-se na super bomba do tubarão aquático! Aqui vou eu! Sai! Vamos! Reparem-se! Furso da Maldição, Sangue da Possessão da Morte Essa é a sua especialidade Morra Vou acabar com isso agora Estilo Magnético, Funeral Imperial de Pó de Ouro Destruirei todas as fontes Bocava Infernal, dança de um dedo Desapareça Estilo Partícula, Missão Jutsu Desmontagem Atômica Aí vai O clima está bom É o genjutsu do Marisco Gigante Cabum Ibuze O que é o futebol? O que é o futebol? Não tenho escolha! Não tenho escolha Desperçar Vamos! Isso nem parece uma batalha Acho que nessa vez eu vou com tudo Isso nem parece uma batalha Amém.